Beleza, galera? Bora estudar? Determine o valor da expressão. 180 graus menos 40 graus, 20 minutos e 40 segundos. Para resolver essa expressãozinha aqui, nós vamos pegar essas relações aqui, essas igualdades. 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Pegamos essas igualdades aqui. 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 graus. 60 segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Vamos lá. Vamos resolver essa subtração aqui em partes. A primeira parte aqui, vou pegar 180 graus aqui. Menos 40 graus, 20 minutos e 40 segundos. Vou pegar na primeira parte aqui. Mas repare aqui que nós temos que completar aqui em cima, minutos e segundos. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu vou pegar 1 grau e emprestado 180 graus. Do 180 graus, vou pegar emprestado 1 grau. Então, vai ficar 180 menos 1 grau. Vai ficar aqui. 179 graus. Mas esse 1 grau que eu peguei emprestado, eu vou transformar em minutos. 1 grau não tem 60 minutos? Então, vou botar aqui 60 minutos. Peguei emprestado 1 grau aqui do 180 graus. 180 graus menos 1 grau ficou 179 graus. E esse 1 grau que eu peguei emprestado, eu transformei em minutos. 1 grau não tem 60 minutos? Então, eu coloquei 60 minutos aqui. Aqui é o sinal de menos. 40 graus. Isso aqui é a segunda parte aqui. Segunda parte. Aí, vou botar aqui 20 minutos. E 40 segundos. Então, já resolvemos aqui em parte. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora, faltam os segundos aqui. Vamos botar aqui em segundos também. Vou fazer a mesma ideia aqui. 170 graus. Vou pegar 1 minuto emprestado 60 minutos. Vou pegar 1 minuto emprestado 60 minutos. Então, vai ficar 60 minutos menos 1 minuto. Aqui vai ficar 59 minutos. E a mesma coisa. Esse 1 minuto que eu peguei emprestado, eu vou transformar em segundos. 1 minuto tem 60 segundos? Então, aqui vai ficar 60 segundos. 60 segundos. O que eu fiz aqui? Peguei emprestado 1 minuto aqui. Então, ficou 60 minutos menos 1 minuto. Ficou 59 minutos. E esse 1 minuto eu transformei para segundos. 1 minuto tem 60 segundos? Ficou 60 segundos. Agora, dá para a gente fazer a subtração normalmente. 40 graus. 20 minutos. E 40 segundos. Agora, só fazer a subtração aqui normalmente. Mas, vou fazer uma observação aqui. Vamos supor que aqui, em vez de ser 20 minutos, fosse 80 minutos. Eu não ia pegar 1 grau emprestado. Eu ia pegar 2 graus emprestado. Porque 2 graus tem 120 minutos. Aí, ficaria 120 menos 80. Aí, ficaria aqui em cima, na parte de cima, na subtração, tem que estar todo mundo maior do que da parte de baixo. Aqui, em minutos, tem que estar mais do que 20 minutos. Aqui, em segundos, tem que ter mais do que 40 segundos. A mesma coisa aqui. Se aqui fosse 80 segundos, eu não ia pegar apenas 1 minuto emprestado. Eu pegaria 2 minutos. Porque 2 minutos tem 120 segundos. Aí, 120 é maior do que 80 segundos. E aí, sucessivamente. Então, vamos lá. Essa subtração. 60 menos 40. 20 segundos. 59 minutos. 59 minutos menos 20 minutos. 39 minutos. E 179 graus menos 40 graus. 139 graus. Repetindo. 60 segundos menos 40 segundos. 20 segundos. 59 minutos menos 20 minutos. 39 minutos. E 179 graus menos 40 graus. 139 graus. É uma subtração. Beleza, pessoal? Tranquilidade? O valor da expressão 180 graus menos 40 graus. 20 minutos e 40 segundos. É 139 graus. 39 minutos. E 20 segundos. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Pessoal, caso tenha gostado, deixa aquele like maneiro. Se inscreva no canal. E compartilhe bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula.